Minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, dia 25 de maio de 2020, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 13 horas e 30 minutos. Primeiro páreo, 1000 metros grama para produtos de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. Nosquino, número 12, vem de uma ótima apresentação, excelente segundo lugar, por muito pouco não venceu. Acredito que ele brilhará desta vez, seja qual for a pista do páreo. Deixe para a segunda Olimpíquia Júria, número 11, animal muito confirmador, está sempre brigando pela vitória e desta vez não será diferente. 12 e 11, a minha ordem, cuidado com o Tordilho Bórias, número 10, sempre perigoso. E também com esse brutos, número 7, do Aras Rio Iguaçu, ele que venceu a penca de carazinho em maio do ano passado. Minha ordem, portanto, 12 e 11, cuidado com os números 10 e 7. Segundo páreo, 1000 metros grama para produtos de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. História, número 11, pensionista de julho, César Sampaio, está retornando. Ele que não atua desde o final de julho do ano passado, na sua única apresentação da campanha, foi um bom quarto lugar. Vou com ele, acreditando que ele não sentirá a inatividade. Eu deixo para segundo aqui o animal número 4 de King's Favor. Vai muito bem em pista de grama, ao menos o seu retrospecto recente aponta isso. Ele tem vitória em segundo lugar nas últimas duas apresentações no gramado. 11 e 4, a minha ordem, cuidado com o Reymit, número 10 e com o Falcão da Lagoa 9. Duas boas opções para você que está buscando um rateio mais elevado. 11 e 4, diferenças 10 e 9. Terceiro páreo, 1.400 metros grama para potrancas de 3 anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Aparelha forte, tem o Aras Santa Maria de Araras aqui, composta por High Passion e Honor Row. Esta última de Lasix pela primeira vez. Não me surpreenderia se a dobradinha vingasse. Vou com o aparelha 1, deixando para segundo o Magic Baby, número 5 da criação TNT. Tem uma vitória e 3 colocações em 4 apresentações na campanha. Das demais, Really Baby, número 4, filha do Midshipman, pensionista de Luiz Esteves. Também é muito perigosa, tem muita chance de vitória. 1 e 5, diferença número 4. Quarto páreo, 1.400 metros grama. Claim em categoria D para potrancas de 3 anos sem vitória no Rio ou em São Paulo. Estreja Del Sur, número 5, foi bem na turma. Era bastante apostada, era um rateio de 5,70. Chegou a apenas 3 corpos na quinta posição de Havana Gold, que foi quem venceu. Vou com ela, deixando para segundo o Saborami, número 8. Pensionista de Roberto Morgado Júnior, já com algumas colocações em provas semelhantes a esta. Vou deixar para terceiro, Embalada Flecha, número 10. Ela que venceu uma das provas da Tríplice Coroa Juvenil no Hipódromo do Cristal ano passado. Ainda não mostrou no Rio de Janeiro o seu desempenho aí no Prado Gaúcho. Das demais, Leiria, número 3, também com condições. Minha ordem, portanto, 5 e 8. Cuidado com as números 10 e 3. Quinto páreo, 1300 metros areia pela variante, para produtos de 5 anos até 2 vitórias, 6 anos até 3 e 7 anos até 4 conquistas. Fear of God, número 9, do Aras Eldorado, traz uma campanha vitoriosa do Hipódromo da Lagoinha. Uma série de conquistas por lá, o suficiente para brigar pela vitória por aqui. Vou com ele, deixando For Them, número 3, que vem aí de um bom terceiro lugar na sua última apresentação. Para a composição da exata 9 e 3. Dos demais, Ziffion, número 2, venceu uma bela corrida na última. Também tem condições de brilhar. 9 e 3, diferença o número 2. Sexto páreo, 1300 metros areia pela variante, para produtos de 5 anos até 4 vitórias, 6 anos até 5 conquistas, 7 anos até 6 vitórias. Equivalent, número 3, vive um grande momento. Depois de duas vitórias, conseguiu um ótimo terceiro em pista de grama. Deu a impressão de vitória, inclusive, na ocasião. Vou com ele, deixando Noble Wells, número 4, para a composição da exata 3 e 4. De volta aí à pista de areia. O Noble Wells, eu acredito que conseguirá se reabilitar. A última dele, ele ficou devendo. 3 e 4. Oceano Negro, número 5, vai leve e na condução do aprendiz L. Ximenez, pode também brigar pela primeira colocação. 3 e 4, diferença o número 5. Sétimo páreo, 1400 metros grama. Claim em categoria F para potrancas de 3 anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Carreira equilibrada. Eu optei pela marcação de Emily, número 8, do estúdio Quintela. Filha do Poker Face, tem aí um bom segundo na última. Perdeu por diferença de meio corpo apenas. Antes disso tinha vitórias, um quarto lugar. Sempre muito confirmadora esta filha do Poker Face. Ham Daly, número 7. Pensionista de Dulcino Guignone. Costuma atropelar forte. Vai ser minha escolhida para a composição da exata 8 e 7. Mas todo cuidado é pouco com Itália, número meia dúzia. Que vem de um ótimo segundo em prova de claiming. E aparelho A4, New Mary e Lassonata. Especialmente pela presença da New Mary, que vem de vencer até a própria Emily. Também com muitas condições por aqui. 8 e 7, diferenças meia dúzia e 4. Oitavo páreo, 1500 metros grama. Para produtos de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. Investigation, número 10, do Aras Rio Iguaçu. Foi um excelente segundo lugar na sua apresentação de estreia na Gávea. Participou ativamente da carreira vencida pelo Happy Rich. Vou com ele, acreditando muito na sua vitória. Olimpic Jet, número 7, do Aras Regina. Melhora a cada apresentação. Foi quinto neste mesmo páreo em que o Investigation formou a dupla. É perigoso esse filho do Wild Event. 10 e 7, fica sendo a minha ordem. Cuidado ainda com o Holland Purse, que compõe a aparelha 11. E com o Noble Essence, aparelha do estúdio Happy Again. Também com muitas possibilidades por aqui. 10 e 7, diferença a aparelha 11. Para fechar a reunião, nono páreo, 1.400 metros grama. Um claim em categoria K, para produtos de 4 anos e mais idade. Muito difícil marcar contra. New Begin, número 3, animal voluntarioso. Costuma dar muito trabalho aos seus adversários quando folga na frente. Vou com ele, ele tentou um páreo muito forte. Um pesos especiais na última. Antes disso, ele tinha uma vitória expressiva na areia sobre o Head Spirit. Que depois disso foi ao Hipódromo do Cristal. E lá permanece invicto em três apresentações. New Begin, número 3, é o meu escolhido. Ultra Band 2, seu principal rival. Este vem de quinto em um pesos especiais no quilômetro. Antes disso, tinha boas colocações. Segundo os lugares em provas de claim. 3 e 2, a minha ordem. Número 1, Energia Icon, o melhor nome para terceiro. Complementa a quadrifeta, na minha opinião, o Indian Prince, número 4. 3 e 2, diferenças 1 e 4. Neste momento, encerramos as marcações para a reunião de segunda-feira, 25 de maio de 2020, no Hipódromo da Gávea. Agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui. Ao mesmo tempo em que o convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br TurfOnline Youtube.com.br TurfOnline1 Inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no nosso canal do Youtube. Youtube.com.br TurfOnline1 Temos ainda Instagram.com.br TurfOnline1 também. A todos, muito obrigado. Muito boa sorte. E até a próxima.